Louco pra te amar Chego pro jantar E a mesa pra um Ver você chorar Roupas no sofá Sem motivos algum Quando eu perguntei Pra onde é que eu ia Desacreditei Fui tão fria Nem me ouvia Só dizia vai E que já não dava mais Como não se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí sem me despedir Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mal Não me leve a mal